A Organização Mundial da Saúde mostrou que o número de casos de depressão aumentou e a gente vai debater esse assunto, que também é tema de um evento aqui em Blumenau. E também vamos falar sobre a temporada de teatro em Brusque, que está com as inscrições abertas. E você ainda vai conhecer um trabalho lindo e único aqui no Brasil, é a Tornearia em Madeira. A gente te mostra como foi o evento realizado em Pomerode. Já sabe, é 1h20, combinado? Aqui, na tela da RIC TV Record. Obrigado.